A gente fala agora do drama de uma mãe brasileira que está há dois anos sem ver as filhas gêmeas. As meninas foram levadas secretamente para fora do país pelo pai, um libanês. Ele se recusa a devolver as meninas. A mãe tem feito de tudo para rever as crianças, mas tem encontrado dificuldades por causa da burocracia entre os dois países. Este aqui foi um dos últimos vídeos feitos pela mãe. De ensolarado, um passeio às margens do Lago Paranuá, em Brasília. As filhas caminhavam felizes, de mãos dadas. Hoje, Bianca, que gravou o passeio pelo celular, não esconde o vazio que enfrenta. Está à base de medicamentos para controlar a ansiedade. Total. Completo vazio. Não estou vendo as minhas filhas crescerem. Já são quase dois anos de uma ausência profunda. Este daqui é o quarto das irmãs. Está praticamente tudo do jeito que elas deixaram. E a Bianca estava me falando que mantém tudo do jeitinho, do gosto delas. As almofadas preferidas, o abajur que elas escolheram, as colchas rosas com desenhos, os bichinhos de pelúcia, que elas tanto amavam. Bianca, você faz questão de manter tudo do mesmo jeito? Faço. É a casa delas, é para cá que elas têm que voltar. As minhas memórias também acontecem aqui. Além de fotos, além de vídeos, é o espaço delas, são as roupas, as coisinhas delas que me trazem lembranças boas também. As filhas gêmeas, que hoje têm cinco anos, são fruto de um relacionamento que Bianca teve com Ali, um libanês de 37 anos. O casamento acabou quando as meninas tinham quatro anos. Segundo Bianca, o ex-marido era agressivo e violento. Como revela esse áudio, feito por ela durante uma discussão. Me solta, sai, me solta, me solta. Se eu tiver que me machucar para você me soltar, eu te machuco, me solta. Ele sempre foi muito explosivo com todo mundo, mas no começo ele não era comigo. Então ele me tratava muito bem, né? Era aquela coisa de envolver mesmo. No dia 16 de abril de 2022, o combinado entre o casal era que as meninas passariam a Páscoa com o pai, sairiam no sábado e retornariam na segunda. Mas o pai das meninas não cumpriu com o combinado. A Ali pegou as filhas no apartamento da mãe na hora do almoço e veio direto aqui para o aeroporto de Brasília. Segundo Bianca, as meninas estavam apenas com a roupa do corpo e sem nenhum tipo de documentação. Bom, daqui do aeroporto de Brasília, a Ali e as filhas foram direto para São Paulo. Em seguida, embarcaram para o Catar. E logo depois, foram para Beirute, no Líbano. No dia seguinte à viagem, Ali pegou o celular e fez uma chamada de vídeo para a mãe das crianças. Bianca conta que levou um susto. Isso porque quando ela viu as filhas ao lado dos avós paternos que moram no Líbano, ela se deu conta que as filhas já não estavam mais no Brasil. O que eu lembro é de... Eu deitei no chão e eu gritava muito ao telefone. Como assim? Como que você saiu daqui? Por onde você saiu daqui? E ele respondeu, você assinou. Você deixou. Eu falei, não, eu não deixei. Uma representante da Embaixada do Brasil no Líbano chegou a tentar uma mediação entre Bianca e o ex-marido, mas não teve sucesso. Se você quer começar a mentir ou inventar a história, não vai adiantar nada a essa conta. O que tem a ver o fato de que você ia viajar em julho e o fato de você ter tirado as meninas do Brasil sem o meu consentimento, sem a minha autorização, em abril, e não ter voltado para cá? Eu já falei e duzentos vezes eu vou repetir. Mais uma vez que eu repeti. Eu não tirei as meninas por mal. Você sabe muito bem, muito bem... Você tirou por bem? A história do meu pai, que já tem oito anos que eu moro lá... Eu sou a mãe delas e eu não fui comunicada que elas se ausentariam. Meu pai passou numa situação péssima no hospital, ficou no Otair, chegou na morte, e as meninas não conhecem. Bianca conta que sequer sabia que as meninas tinham passaporte. O que existia era uma procuração que autorizava as meninas a viajar com um dos pais, desde que existisse passagem de ida e de volta. Eu não lembro exatamente quando a gente fez a procuração, mas a gente viajaria nas férias de julho. Só que ele teve uma melhora, então a gente desistiu de viajar. Só que ele usou a procuração. Bianca passou a ter muita dificuldade para falar com as filhas. Em uma das poucas ligações que recebeu, ela percebeu que as meninas já tinham outro sotaque e que quase não falavam português. Bianca decidiu entrar na justiça. Eu estou brincando com meus amigos, com meus primos. É muito legal aqui, ok, mamãe? Bianca decidiu entrar na justiça. Em 2022, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal deu decisão favorável a ela. Foi expedido o mandado de busca e apreensão e o aviso foi encaminhado à Polícia Federal e à Interpol. Em nota, a Secretaria Nacional de Justiça esclarece que a prática de subtração internacional de crianças e adolescentes está sujeita aos procedimentos estabelecidos na Convenção de Haia. Mas como o Líbano não faz parte do acordo, isso que impossibilita o estabelecimento da cooperação internacional e a restituição de crianças para o Brasil. A Bianca garante que não pretende desistir de ter as filhas de volta. Eu queria muito que as minhas filhas tivessem certeza de que eu nunca abri mão delas. De que eu... Eu continuo brigando por elas. Desistir não é uma opção.